Aqui nesse CRUD de usuário, a gente vai fazer outras operações ainda, mas inicialmente agora o que ainda falta para fazer, para zerar o CRUD em si? Exatamente, deletar um usuário. A gente já está cadastrando, já está editando, já está listando um usuário em específico, agora falta simplesmente deletar. Obviamente vai ter outras operações, outras melhorias, mas enfim. Então vamos agora deletar. Como que vai ser a estratégia? Para deletar aqui o usuário, eu vou vir aqui nos detalhes, por exemplo, vou vir nos detalhes do usuário e vou colocar aqui embaixo, por exemplo, um botãozinho para deletar esse usuário. É a forma mais simples da gente fazer aqui. Então, vou incluir aqui primeiramente esse botão. Vamos lá na nossa VIEW, que é justamente a VIEW com os detalhes do usuário. Users, essa aqui que tem os detalhes do usuário, que é a nossa show. E aqui depois dessa OL, eu vou colocar esse botão. Vou colocar aqui um botão. Chamado deletar. Como ele é um botão, e para deletar aqui um usuário, a gente precisa de um request com o verbo HTTP delete, eu vou colocar isso aqui dentro de um formulário. Então, eu vou submeter esse formulário e ter essa request do tipo delete. Então, aqui eu deixo um form. A action. A gente já vai criar essa action ainda. Qual que vai ser o nome da rota? Vai ser users.delete. E eu preciso passar o ID do usuário que eu vou estar deletando. Então, user.id. Deixa aqui o botão do formulário. Vou deixar ele com o tipo submit. Para submeter o formulário. O que mais que falta aqui? Posso passar o method. Aqui é post mesmo. E o que é que muda? Um formulário, ele nunca pode voltar. A gente já viu. Aqui CSRF. Que é justamente aquele field ali para validar o formulário. Eu já falei celular no nosso cadastro. É uma questão de segurança que o Laravel já traz por default. Contra esse tipo de ataque CSRF. E eu preciso passar também em qualquer um método. Ou seja, se eu submeter esse formulário, automaticamente a request deve ser do tipo post. Mas quando eu estou editando, dou deletando, a request é do tipo delete. A gente passa aqui, ó. Utiliza direto do método. E vou lá que essa request é do tipo delete. Aqui está perfeito. Obviamente, depois a gente dá uma estilizada aqui. Colocar uma corzinha nesse botão. Colocar um íconezinho para ficar bonitinho. Mas por hora, ok. Se atualiza aqui. Deu erro porque, obviamente, essa rota aí não existe. Ou seja, essa action ainda não existe. Sempre é importante você ler aqui, ó. Alt not found, acception. Para saber exatamente o que é o erro. E é importante você se familiarizando com esses erros. Veja quanto que o Laravel, esse novo debate do Laravel 9 é incrível. Ele mostra também que onde está o erro. A gente está utilizando aqui uma rota que não existe. Está muito claro. Não tem como não saber. Alt use delete not found. Not defined. Ok. Então, vamos definir a nossa rota. Rota do tipo delete. O Laravel tem isso para isso. Ou seja, tem um verbo que é dp para isso. Vai ser users. Eu vou passar o id do usuário que eu vou deletar. Id. Eu ia comentar no clássico. Erra que muita gente comete. Passar uma variável. Posso passar aqui o sufixo, o barrer de delete? Posso, mas tem necessidade? Não tem. Posso deixar o RL assim. Eu vou passar o nosso user controller. E a action, o método lá, é o delete. É bem comum também chamar esse cara aqui de destroy. Se você quiser deixar com o nome destroy, essa action aqui, pode deixar também. Até aqui, se você quiser deixar também para ficar padronizadinho. Ou seja, user destroy. A gente vai destruir um usuário. Pesado. Vamos atualizar o nome da rota lá. Tem que atualizar aqui também. Se eu atualizar agora aqui, já vai parar o erro. Porque já existe agora. Essa rota com esse nome. E falta agora a gente criar o nosso método destroy lá no nosso user controller. Vou copiar aqui do nosso show. E aqui no final, a gente cria o nosso método destroy. Recebendo o ID do usuário que eu vou deletar. Recupero o usuário que eu vou deletar. Se eu não encontro, eu rediro o celular para a listagem. Aqui você já poderia recadear aqui. O método delete. E eu já deletaria com sucesso. Mas aqui o que eu vou fazer? Fiz a verificaçãozinho. Para ficar bem coerente com os outros exemplos. Faço aqui um user. Delete. E ele já vai deletar o usuário. E por último, a gente adiciona novamente. Lá para a listagem dos usuários. Só isso. E nada mais. Bem simples. Então é assim para atualizar. Vou clicar em deletar. Vai deletar esse usuário aqui. Observe aqui esse usuário carlos ZTI. Não vai existir mais. Deletou. Então você vai aqui em detalhes. Agora eu posso deletar qualquer usuário. Aí tem as questões de software delete. Depois eu posso mostrar isso. Mas aqui está ok. Então veja. A gente já está conseguindo realmente deletar o usuário do banco de dados. Você pode conferir lá no MySQL Workbench. Vai ver que esse usuário realmente não existe mais no banco. Então é isso aí. E a gente fez mais uma operação aqui no nosso CRUD. E aí E aí O que é isso?